Olá! É normal o mel de abelhas criar essa fina camada de espuma aqui, olha. Esse que tá aqui nesse mel de abelha nativa, extraído aí de modo artesanal. Bem além dessa fina camada de espuma, também tem um pozinho, né? Que isso aqui acaba vindo aqui pra garrafa. E o que não é normal é esse mel tá espumando, ele tá criando bolhas aqui dentro da garrafa. E se você abrir essa garrafa, esse mel tá com cheiro azedo, tá com gosto desagradável. Isso não é normal, isso aí é sinal de que o mel tá estragando. Mas esse pozinho aqui é perfeitamente normal, o mel pode ser consumido tranquilamente. Pode consumir aí normalmente, que não faz mal. Assista os outros vídeos da playlist Mel de Abelhas e Companhia pra entender esse contexto. Inclusive como fazer um mel artificial. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho